Opa! Eduardo aqui da Tremac, tudo bom? Dá uma olhada nessa chapa aqui pra você pegar e vender lanche, hambúrguer, hot dog, tá? Por quê? Aqui você pode pôr bacon, frango desfiado, se você faz o estilo do hot dog, salsicha. Você pode pôr um hambúrguer artesanal, você pode pôr um hambúrguer industrializado, não tem problema nenhum, tá? Tudo que você colocar aqui, ela vai fritar e vai fritar com qualidade. Por quê? Porque como eu sempre falo, chapa tem que ser grossa, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ela tem 6.35 milímetros de espessura, tá? Eduardo, mas aí eu vi uma chapa que é de 2 milímetros e tal e é metade do preço e eu vou comprar porque a chapa é bonita. Não compra, tá? Porque você vai se arrepender, principalmente que a diferença não vai ser tão grande assim não, gente. A gente tá falando da diferença de 500 reais só. E aí o que vai acontecer? Toda vez que você coloca o hambúrguer, ele não assa direito, ele não fica naquele ponto interior que você quer e ainda ele queima, se der bobeira, tá? Então, queima muito rápido, é ruim. Então, chapa fininha, pra trabalhar, não dá, beleza? Ah, Eduardo, vou aqui só pra mim fazer um churrasco no final de semana e tal. Aí tudo bem, mas pra você trabalhar no dia a dia tem que ser chapa grossa, tá? Acima de 4 milímetros é o que eu espero ali que você compre, beleza? Pra não ter dor de cabeça, tá? Aqui, ó, o que que acontece? Ela tem aqui 1,40m por 49cm, tá? De profundidade daqui até aqui, tá? Pra você ter ideia, cabem aqui 44 hambúrgueres de 12cm, tá? Que geralmente é um hambúrguer aí padrão que a galera faz, ok? Então, é bastante coisa. Mas é claro, dá pra você dividir. Coloca aqui 6 hambúrgueres, coloca um pouco de pão, coloca um pouco de bacon, um pouco de frango, um pouco de... Claro, você não vai colocar tudo isso de uma vez, tá, gente? Mas aqui é só pra você ter uma noção do que que dá pra pôr, tá? E detalhe, esse modelo aqui, ele não tem a prensa, o abafador. Mas se você quiser com prensa, abafador, é tudo igual, beleza? A diferença que ele vem com a prensa. Igual você tá vendo na foto aí, ó, do lado, beleza? Fechou? Então, a prensa, ela vai aqui, né? Aí você pode prensar o lanche. Hoje em dia a galera não tem prensado muito lanche, né? Vamos supor, a galera tem feito muito hambúrguer artesanal, as hamburguerias aí. Então, geralmente, é o lanche só montado, né? E aí, dependendo dessa ação, eu coloco um espeto ali, né? Bem legal. Tem muitos lugares que faz o lanche tradicional, né? Que é o hambúrguer industrializado, pão e tal, coloca ali as coisinhas, beleza? Que é aquele lanche que a gente comia quando a gente era mais novo, tá? Beleza? Aqui, ó, ele tem o sistema de gaveta. Eu tenho seis queimadores, ok? Como que é o sistema de gaveta? Você puxa, pega aqui, puxa. Você vai vir aqui, ó, com o seu acendedor e vai acender ele. E vai acender ele. Acendeu e tal, coisa linda, tá? Detalhe, sempre que for equipamento a gás, não importa a marca, tá? Você sempre tem que apertar e girar. Se você tentar girar, ele fica travando, entendeu? Se você força, você quebra essa válvula aqui, entendeu? Então, você sempre aperta e aí sim você gira, tá? É um sistema de segurança a gás aí, que todas as máquinas a gás tem. Beleza? Fechou? Deixa eu tirar aqui, ó, a medida total da máquina, Pra você ter noção, se vai caber aí no seu balcão, tá? Ó, a medida total dela tem um metro e quarenta e um e meio. De profundidade, a gente tem aqui, ó, contando da frente dos botões até aqui atrás, cinquenta e sete centímetros. E de altura total, a gente tem aqui, vinte e três centímetros e meio, tá? E detalhe, tá? Essa máquina aqui é bem interessante, porque, ó, ela tem seis centímetros e meio de testeira aqui, tá? Dessa lateralzinha. Pra que serve essa lateralzinha? Pra evitar de ficar espirrando na sua parede. Eduardo, espirra ainda? Sim, claro que vai espirrar, tá? Principalmente se você for do time que joga um pouco de óleo pra fritar seu hambúrguer. Entendeu? Então você joga o óleo, você joga o hambúrguer em cima, ele vai espirrar mesmo, tá? Mas isso aqui evita que espirre muito, entendeu? Então facilita ali também na higienização ali do seu ambiente de trabalho. Detalhe, hein? Se for comprar, compra aqui na Tremac, ó. Já tá vendo meu roxinho aqui? Tá certo? Não sou o cara mais bonito aí da internet, mas pelo menos é certeza que você vai comprar e vai receber aí na sua casa, tá? Vai com nota fiscal integral, bonitinho. Tem assistência. Eduardo, qual que é o telefone de assistência? Manda o WhatsApp, a gente te passa o contato da assistência também, entendeu? Então a gente aqui facilita a tua vida, beleza? Pra quê? Pra quando você for montar a sua lanchonete, o seu restaurante. Por que restaurante, tá? Essa chapa aqui dá pra você fazer alcatra, mignon, dá pra você fazer porção de linguiça, dá pra você fazer porção de picanha, entendeu? Porque aqui como a chapa ela é grossa, é aço carbono, tá? O que que acontece? Vamos supor que você vai fazer uma picanha, tá? Você corta ela como se fosse fazer na grelha, normal, tá? E aí você sela ela por fora e ela cozinha bonito, entendeu? O calor realmente transfere, tá? Então realmente fica uma carne suculenta, não fica aquela carne igual a gente faz na frigideira de casa, entendeu? Então realmente dá diferença. Por isso que restaurante usa chapa grossa, tá? Beleza? Fechou? Dá uma olhada aqui por cima pra você ver onde é que fica o buraco que vai cair os resíduos, tá? A gente entrega em todo o Brasil e detalhe o mais legal, tá? A gente vende parcelado no boleto até 12 vezes, vende no Pix com desconto ou se você quiser comprar no cartão de crédito também, tá? A gente vende até 12, ok? Eduardo, como que funciona esse boleto parcelado? Você manda o WhatsApp, tá ali, ó. Você vai clicar aqui, ó, no primeiro comentário que vai tá ali. Clicou ali, já vai direto pra esse site que você tá vendo a carinha ali. Vai ter um botão do WhatsApp. Aí você vai falar assim, ó, quero simular o boleto parcelado. Como que funciona? A gente vai simular, você vai passar o seu CPF e o seu CEP. Só, na primeira análise, tá? A gente vai passar esses dados lá dentro do banco, usando inteligência artificial e ele vai puxar o seu CPF, entendeu? Então a gente vai sim fazer uma análise de crédito pra você. Então vamos supor, Eduardo, eu tenho uma restrição no nome, vai aprovar? Provavelmente não, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai pegar, a gente vai te passar lá, vamos supor, fica 12 parcelas de 120 reais. A entrada vai ser de 120 reais. Você vai pagar a entrada, entendeu? O banco vai avisar. Eduardo, pode mandar. Tudo isso, questão de análise, simulação, demora dois minutinhos só, tá? Pra dar andamento no pedido mesmo, é rapidinho também. É coisa de 20, 25 minutos. Então, depois que você pagou o boleto, 24, 48 horas no máximo, o banco já avisa a gente, a gente já emite a nota, lança o pedido no sistema e aí só esperar receber. É normal, tá? Eduardo, quero comprar no cartão. Você vai clicar ali, ó, clica em comprar e coloca seus dados, endereço de entrega, escolhe a forma de pagamento, vai ser no Pix ou no cartão de crédito e espera chegar aí. Simples assim também, tá? Aqui a gente não complica, não, a gente só facilita. Tá com dúvida? Manda o WhatsApp pra gente. Ou com alguma dúvida aqui, ó, no decorrer do vídeo, escreve aqui também no comentário. A gente vem e responde todos os comentários. Mas se você quiser uma resposta rápida em menos de um minuto, manda o WhatsApp, que é rapidinho, tá? Clica aqui, ó, no primeiro link e vai já falar com a gente, beleza? Vem olhar ela aqui de cima pra você ver como que ela é. Ó, aqui então, o que é que eu tenho, tá? Eu tenho um buraco que vai cair o resíduo, vai cair o óleo, essas coisas. Essa parte aqui que vocês estão vendo que é preta, ela não é preta, tá, gente? Você vai passar aqui álcool de acordo com o que tá escrito lá no manual e você vai retirar toda essa película preta. O que é essa película preta que vocês estão vendo aqui, tá? É uma tintura que serve pra você pegar e não enferrujar enquanto a máquina tá no estoque. Então isso aqui é uma tintura de fábrica, beleza? Fechou? Então isso aqui você vai tirar tudo e tal, por isso que eu nem tirei essa etiquetinha aqui. Aqui então a gente tem os queimadores, certo? Aqui o sistema dele de gaveta, ele é dessa forma aqui, beleza? Certo? É uma belezura. E aqui na lata... Opa! Desculpa atrapalhar seu vídeo aí, é menos de um minuto, tá? Você sabia que quem compra aqui na Tremac tem acesso ao curso que a gente vende aqui na... É outra divisão aqui que a gente tem da empresa, tá? Mas o que é esse curso, tá? São técnicas de venda pra você atrair cliente utilizando o seu celular. Então, por exemplo, serve pra tudo. Serve pra você que tem um carrinho de churros, serve pra você que tem um carrinho de espetinho, serve pra você que tá abrindo uma hamburgueria, serve pra você que tá abrindo uma padaria também, tá? São formas pra você atrair cliente e é coisa que eu mesmo uso aqui na Tremac e que... Por isso que a gente vende, tá? Porque eu não divulgo assim de graça também não, porque é marketing, então é marketing usando o Google, tá? E quem tem acesso a esse curso? Quem compra aqui da Tremac, beleza? Eduardo, eu não quero comprar máquina nenhuma hoje, mas me interessei no curso. O que que eu faço, tá? Manda o WhatsApp pra gente que a gente te vende o curso. O curso é baratinho, 300 a 400 reais aí. Belezinha? Fechou? Tchau, obrigado! O que que é que eu tenho, tá? Eu tenho a entrada de gás, tá? Beleza? O gás aqui, você pode usar o seu P13, normal aí, seu gás de cozinha, ou você pode fazer, dependendo do seu volume, que você trabalhar muito, você pode fazer sua tubulação de gás e tal, e colocar ali também. Não tem problema nenhum, então ele serve pra gás encanado. Detalhe, se você tiver gás natural, que é o GN aí, tá? Que não for GLP, você tem que avisar a gente, assim que você fizer o pedido, que a gente faz o pedido na fábrica pra gás natural, entendeu? Porque aí o gás natural tem uma pressão diferente, tem uma composição diferente ali, a gente tem que mudar aquela entrada pra você, tá? Pra você não ter que fazer a adaptação aí. Beleza? Fechou? Gente, detalhe, aqui a gente tem alguns modelos, tá? A gente tem um modelo também de 60 centímetros, deixa eu tirar aqui, ó, pra você ter noção, tá? Ó, a gente vai ter um modelinho de 60 centímetros, que vem até aqui na minha mão. Eu tenho um modelo com 80 centímetros, que vem até aqui. Eu tenho um modelo de 1 metro, que vem até aqui, ó, que dá pra você ter uma boa noção. 1,20 metro, que vem até aqui. E esse modelo grandão aqui, que é de 1,40 metro, tá? Tá gostando do vídeo? Aperta o joinha, se inscreve aqui. Que cidade que você tá falando? Escreve aqui no comentário pra mim, só pra eu ter mais ou menos uma noção, tá? Que cidade, ou se você já trabalha com hambúrguer, se você já vende lanche, se você pretende comprar uma chapa pro seu restaurante, escreve aqui no comentário, vamos trocar uma ideia aí. Ah, se você tem dúvida, Eduardo, qual chapa é melhor? Modelo tal ou modelo tal? Modelo X ou modelo Y? Escreve também no comentário, que a gente responde sim, tá? Por mais que a gente tem vários tipos de chapa aqui, tá? A gente tem chapa elétrica, pra você ter ideia, tá? Então, muita gente fica na dúvida, Eduardo, qual chapa que é melhor? Elétrica ou a gás? Igual essa daqui, tá? A gente responde também, tá? Por quê? Cada um vai ter um estilo de trabalhar, cada um vai ter a sua funcionalidade. Então, dependendo, pra você, a elétrica vai ser melhor. Dependendo da situação, a gás é melhor também, tá? Eduardo, mas e o consumo? É igual. Certo? Dependendo da situação, a elétrica é melhor. Só que aí você também tem um custo de fazer uma instalação elétrica mais potente também. Beleza? Fechou? Gente, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo da nossa chapa de lanche, tá? Detalhe, esse azulzinho que você tá vendo ali embaixo, é só uma película de proteção, tá? Ela, nas laterais, é desse jeito aqui, ó. Com inox brilhante. Belezinha? Fechou? Ah, você quer saber qual chapa que é melhor? Melhor elétrica ou a gás? Clica aqui, ó. No final do vídeo, ó. Vai tá ali, ó. O link pra você ver e entender qual chapa é melhor. A gás ou elétrica, tá? Tchau, obrigado!